Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo. Você está aqui no Terra Concursos, campeão de aprovação. E vamos falar, então, sobre a Lei 8.429, de 1992, que é a Lei de Improvidade Administrativa. Vamos falar tudo sobre ela, o que significa improbidade, quais são os casos específicos, tudo que cai em concurso. Mas eu até costumo chamar essa Lei de Improvidade agora de nova Lei de Improvidade Administrativa. Por quê? Porque ela foi, assim, maciçamente alterada pela Lei 14.230, de 2021. Então, houve alterações importantes aqui. E te digo mais, né? Tivemos algumas declarações de inconstitucionalidade cautelares pelo Supremo Tribunal Federal. Algumas delas, inclusive, que já foram até confirmadas depois pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem uma lei que é de 92, mas que foi muito alterada em 2021. É praticamente uma lei nova, tá? Eu costumo dizer, brincando, que a Lei 8.429, basicamente, só aproveitaram dela o número, que, de resto, basicamente, mexeram nela toda de cima e embaixo. Então, ela foi muito alterada, legislativamente falando. E também ainda temos contribuições de alterações por base do Supremo Tribunal Federal em declarações de inconstitucionalidade. Então, a gente tem que estudar como é que ficou a lei nova e temos que saber também o que o Supremo Tribunal Federal pensa a respeito disso. Por isso que vem esse curso pra você, que é o curso da Lei 8.429, de 92, Lei de Improbidade Administrativa, já atualizado com a Lei 14.230, de 2021, e também, né, com as decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Então, tá tudo bem novinho, bem fresquinho, super atualizado pra você colocar, então, o teu nome na lista. Vamos começar, então, lembrando, né, que a gente tem toda uma parte teórica, tá, sobre improbidade, mas não perca também as aulas de simulados a respeito de improbidade administrativa pra você, tá? Então, parte 1, primeira coisa que eu quero tratar contigo aqui, são noções de direito administrativo voltados à Lei 8.429, de 92. Por que que eu falo se faço essa parte? Essa parte aqui não é especificamente da Lei 8.429, essa parte de noções do direito administrativo, tá, mas são noções importantes, não é muita coisa, não vou gastar muito seu tempo, digamos assim, mas são aspectos muito elementares do direito administrativo que, às vezes, você não tem, ou você esqueceu, já viu há algum tempo, que são importantes pra você entender a Lei de Improbidade. Porque, basicamente, o que aconteceu? A Lei de Improbidade, ela foi muito reformada e o seu sistema mudou. Então, assim, as premissas que estavam firmadas antigamente mudaram. Então, agora, a nova Lei de Improbidade, ela tem outra ideia, tá? E tanto as ideias antigas, digamos assim, quanto as ideias novas, pra você entender até mesmo essa transição, e se você entende essa transição, fica mais fácil até pra você decorar, memorizar aqui a lei, e entender como é que ela funciona, é interessante você conhecer essa parte inicial. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, isso cai muito em edital de concurso público, inclusive com esse nome, é o regime jurídico administrativo. O que seria o regime jurídico administrativo? Quando a gente fala de regime jurídico administrativo, a gente tá falando do seguinte, que o direito administrativo, ele tá baseado em dois pilares, né? Então, todo o direito administrativo, ele tá construído em cima de duas colunas mestras ali. Quais são essas colunas? Nós temos, de um lado, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e do outro lado, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Por um lado, a administração pública, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tem poderes, ela pode fazer muita coisa, tem poderes sobre nós, mas, de outro lado, em nome da indisponibilidade do interesse público, a administração pública tem limitações, tá? Tem certos limites a esse poder. Afinal, como bem disse, o sábio tio Ben, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem... Ó, você já terminou até a frase. Vem grandes responsabilidades, isso aí. Então, com grandes poderes, aqui, prerrogativas, vem grandes responsabilidades, limitações a esse poder seu aí. Alexandre, o que que são esses dois princípios aqui, tá? Pode ser que alguém já saiba, vamos dar uma revisitada nesses caras aqui. Bem, vou começar pela supremacia do interesse público sobre o privado, muito conhecido pela sigla de CIP, tá? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse princípio vai dizer pra gente que, toda vez que eu tenho, né, o interesse da coletividade chocando com o interesse pontual de algum ou alguns particulares vai prevalecer o interesse da coletividade. E isso a gente vê em várias situações, tá? Exemplos clássicos. Desapropriação. Desapropriação é um grande exemplo. Então, a gente tem uma rodovia que tá muito engargalada, né, tá com um trânsito muito congestionado ali, especialmente no horário de pico, e eu preciso duplicar essa rodovia. Só que pra duplicar, eu preciso tirar as pessoas que moram às margens dessa rodovia dali. Eu preciso desapropriar essas pessoas. Então, eu tenho um conflito de direitos. De um lado, nós temos a coletividade que quer um trânsito melhor, um trânsito mais fluido. Então, a coletividade quer direito de ir e vir, que é um direito fundamental. Mas do outro, nós temos pontuais direitos de propriedade. Temos pessoas ali que também têm direitos de propriedade. Então, entre o direito de ir e vir da coletividade e o direito de propriedade de algumas pessoas pontualmente consideradas, vai acabar prevalecendo o interesse da coletividade. Afinal, o interesse público, ele tem supremacia em relação ao interesse privado, que é o nome do princípio. Dá outro exemplo, Alexandre. Eu posso ficar o dia inteiro dando exemplo aqui. Tributação. Quando você recebe o carnezinho do IPTU, tá cheio de pessoas felizes na capa ali, né? Todo mundo fica feliz. É que eu recebi o carnezinho do IPTU, que maravilha, eu vou pagar meu IPTU, né? Mas a ideia da tributação é uma ideia Robin Hood. Você tira dos ricos para dar para os pobres. Pessoal, eu nem sou rico que paga IPTU. É, mas é porque quando a gente fala de tributo, o tributo, ele vem em cima de um fato gerador. E todo fato gerador é algum tipo de demonstração de riqueza, pelo menos para o Estado. Então, se você é proprietário de veículo automotor, você tem uma demonstração de riqueza, você paga IPVA. Se você é proprietário de alguma casa, um apartamento, um território urbano, um terreno urbano, você paga IPTU. É por isso que, por enquanto, pelo menos, dormir não paga imposto. Bater palma não paga imposto, porque isso não é demonstração de riqueza. Apesar de que dormir atualmente não está sendo uma certa ostentação. Daqui a pouco vão tributar, porque é uma demonstração de riqueza, sim. Mas brincadeiras à parte, a ideia é exatamente tributar alguém que possa pagar para essa pessoa contribuir justamente para quem não pode. Porque a ideia básica é o maior usuário do serviço público, geralmente, é quem não tem dinheiro para pagar pelo serviço. Então, eu obrigo a pessoa que pode pagar, que geralmente não usa, a pagar para aquele que usa e que não poderia pagar. Então, assim, eu, por exemplo, já trabalhei em prefeitura e eu via muito isso. Quando você olha determinadas pessoas, dá muita tristeza, inclusive, ver isso, você percebe que tem certas pessoas que são, assim, totalmente dependentes do poder público para tudo. Para ter moradia, para ter lazer, para ter saneamento básico, para ter comida, para ter tudo que você puder imaginar. E essas pessoas não têm dinheiro. Essas pessoas aí, né, têm uma situação financeira muito baixa. Então, elas nunca poderiam pagar por isso. Nunca poderiam pagar para ter o lazer, pagar para ter a moradia, pagar para ter a comida. Claro que a ideia não é que essas pessoas fiquem para sempre nessa situação, né? A ideia é que o Estado capacite, é de educação, né, de trabalho e tal. Mas, pelo menos, enquanto isso, elas têm que sobreviver. E aí, como que elas vão fazer isso se elas não têm dinheiro? Então, eu tiro, né, de quem tem dinheiro para poder passar para essas pessoas aí. Então, quando o carnê do IPTU chega com aquelas pessoas felizes que eu brinquei, mas, realmente, né, as pessoas aparecem sorrindo no carnêzinho do IPTU, o Estado está te constrangendo, né, a tirar algo da sua propriedade, do seu dinheiro, para passar para o Estado, para que o Estado, então, converta em melhorias para as pessoas que precisam. Ah, né, Xena, às vezes acho que eu não converte e tal, não vou entrar nesse mérito, que a ideia é exatamente tirar do seu patrimônio para passar para essas pessoas. Outro exemplo, eu quero ter uma arma de fogo, tá? Não é simplesmente comprar uma arma na feirinha e pronto, sair botando a cintura e dando pipoco por aí fora. Eu tenho que ter todo um procedimento, né, comprar arma legalmente, limitação de munições, exame psicológico, né, exame de tiro, um monte de coisa que eu tenho que perpassar para ter uma arma de fogo. Então, tudo isso aí é prerrogativa que o Estado tem, tá? O Estado, então, está me obrigando a fazer certas coisas e eu tenho que me submeter a isso. Porque quando ela me obriga a fazer essas coisas, ela não está me obrigando porque ela quer, né, ver a minha derrota, né? Não é isso que ela quer. A administração pública, sempre que faz isso, ela está pensando na coletividade. Se todo mundo puder botar uma arma na cintura e sair por aí fora de qualquer jeito, né, a cidade pode ficar muito violenta. Se todo mundo sair vendendo lanches sem ter um alvará, por exemplo, de funcionamento da vigilância sanitária, alguém pode vender lanches estragados e matar os outros, né? Então, assim, tem sempre todo o interesse da coletividade que está envolvido quando a administração pública, ela age sobre, né, limitando os direitos, por exemplo, de alguém, tá? Agora, é claro, a administração pública, então, pode muito, né? Ela tem prerrogativas, como eu disse. Ela pode fazer muita coisa, ok. Mas ela não pode se esquecer que ela está gerindo sempre uma coisa pública. Então, quando você está gerindo alguma coisa que não é só sua, mas que também é sua, o negócio é diferente, o buraco é mais embaixo, como dizem no popular. Então, o exemplo que eu dou, muito fácil de você visualizar, é a vaquinha para comprar coisa para o churrasco da turma. Então, às vezes, a sua turma quer fazer um churrasco e aí o pessoal tem que juntar dinheiro para comprar bebida, comprar carne, etc. E aí eles elegem você para ser esse guardião aí do cofre, tesoureiro do dinheiro da galera. Então, você fica responsável por receber esse dinheiro e você, por exemplo, com o dinheiro do pessoal sai para comprar as coisas. Então, o que uma pessoa responsável faz? Primeiro, esse dinheiro vai ser usado para comprar as coisas do churrasco. Uma pessoa responsável não vai usar isso para comprar um tênis, para comprar um perfume, para fazer uma viagem, né? E segundo, essa pessoa presta contas desse dinheiro, tá? Então, a ideia é parecida. Se a administração pública ela me tributa, ela tem que prestar contas desse dinheiro ali. Ela também não pode gastar esse dinheiro em qualquer situação, em qualquer coisa. Se a administração pública me desapropria, ela pode me desapropriar, mas ela tem que me indenizar por isso, tá? E a própria Constituição fala que a indenização ela é prévia, justa e em dinheiro. Então, a administração pública é obrigada a me indenizar, né? Não me joga na rua de qualquer jeito assim. Desapropriação não é tomar o meu imóvel, tá? A desapropriação seria uma compra compulsória. Então, ela tem que me pagar a respeito daquilo ali. A administração pública ela pode, né, exigir que eu tenha porte de arma, para poder ter uma arma, mas uma vez que eu satisfaço os requisitos, ela é obrigada a tolerar o meu direito de ter uma arma, por exemplo. Então, são essas limitações que ela tem. A administração pública pode contratar pessoas para poder trabalhar para ela, mas a regra é que ela tem que fazer concurso público, senão ela contrataria só os parentes de quem está no poder, os amigos de quem está no poder. A administração pode comprar produtos, pode contratar serviços, mas, como regra, tem que passar por licitação, senão quem está no poder iria contratar só com seus parentes, seus amigos, tá? Então, a gente percebe que nós temos prerrogativas, mas, ao mesmo tempo, como a administração pública está gerindo a coisa pública, ela tem limitações, ela tem responsabilidades em cima do que ela está fazendo. Afinal, com grandes poderes, nós temos grandes responsabilidades, tá? Então, saiba desses dois princípios que, em muitos momentos, eu vou usar coisas aqui, eu vou citar determinadas situações que vão perpassar por esses caras, ok? Quero falar um pouquinho também sobre previsões constitucionais, porque, quando a gente fala de uma lei, a lei, ela vem para poder regulamentar algo que está previsto na Constituição Federal. Então, quando a gente fala, vamos estudar a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, essa lei, ela vem para regulamentar algo da Constituição. Então, há algo na Constituição Federal, Alexandre, que me demanda ali que haja uma lei que venha a proteger essa probidade administrativa? Primeira coisa, vamos aprender um pouco sobre essa palavra, né? Improbidade, probidade. Primeira coisa, muita gente vira para mim e fala assim, né? Ah, Alexandre, aquela lei de improbabilidade administrativa. Eu falo, cuidado, quem fala desse jeito tem uma alta probabilidade de reprovar um concurso, tá? Porque não é lei de improbabilidade administrativa, é improbabilidade, isso é coisa de matemática, raciológico, tá? Aí, isso aí, é outro professor do curso, o Fagner, que eu vou falar para você, né? De probabilidade, né? Aqueles problemas bem legais, né? Ah, a pessoa no escuro abre uma gaveta, aí tem três bolas roxas, duas verdes, quinze amarelas, né? Aí ele mete a mão lá, pega três bolinhas, a chance de pegar duas roxas, uma verde é quanto, né? Fica imaginando a pessoa que falta luz em casa e fala, vou abrir aquela gaveta de bolinha, vou tirar aqui três e ver a probabilidade de ver, sei lá, duas verdes e uma roxa, né? Mas, ok, quem fala de probabilidade não sou eu, tá? Não tem nada a ver com probabilidade, tá bom? É improbidade administrativa. Improbidade é o contrário de probidade. O prefixo in é um prefixo de negação, né? O que significa probidade? Uma pessoa proba é uma pessoa de ética, de conduta, de retidão, de caráter, tá? Uma pessoa que faz as coisas certas. E isso que é uma pessoa proba. Logo, uma pessoa improba, um agente improbo é o contrário de tudo isso. O agente improbo é aquele que causa prejuízo aos cofres públicos, é aquela pessoa que não tem lealdade com a administração pública, não tem zelo com a coisa pública, é a pessoa que tá aceitando propina mesmo ou que tá inobservando formalidades e causando prejuízo à administração. Então, ela não tem uma conduta ilibada, ela não tem uma retidão de caráter ali, né? A conduta dela não é exemplar, tá? Muito pelo contrário, ela tá fazendo coisa errada pra administração pública. Às vezes ganhando pra fazer errado e às vezes nem tá ganhando nada pra fazer errado. Tá ganhando no máximo dor de cabeça, porque ela tá fazendo errado às vezes por um descuido ou alguma coisa assim, né? E aí acaba ganhando uma grande dor de cabeça. Claro que descuido hoje em dia não seria o caso que a nova lei agora exige o dolo, tá? Mas às vezes por uma maneira de inobservar certas formalidades, ela pode responder por improbidade também, tá? Então, improbidade é isso, é a pessoa que faz errado, né? No sentido mais resumido da palavra seria isso, fazer a coisa errada é fazer de maneira ímproba e fazer a coisa certa é fazer a coisa proba. Por isso que muita gente fala que essa lei tinha que ser lei de probidade administrativa, porque ela quer incentivar que as pessoas façam certo e não que as pessoas façam errado. Mas aí é, né, isso aí é besteira, né, encheção de saco do pessoal do direito, que o pessoal do direito é um pessoal que não tem nada pra fazer e fica inventando essas coisas. Mas na Constituição Federal, vamos lá aqui, né, voltar, quando eu boto essa bandeirinha do Brasil é porque esse artigo é da Constituição Federal, tá? Só pra gente destacar, a Constituição fala de improbidade, tá? Ela fala assim, ó, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante, lá fala plebiscito, referendo, iniciativa popular, tá? Eu cortei porque isso não faz diferença aqui. Mas basicamente esse artigo 14, ele tá falando do poder do povo, soberania popular é o poder do povo. Esse artigo 14 da Constituição Federal ele é aquele artigo que fala sobre o direito de votar, tá? O direito de ser votado, fala sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular, então formas de participação do povo na democracia do Brasil. É basicamente isso que o artigo 14, ele trata aqui pra nós. Lá no parágrafo 9, e aí eu fiz esse corte todo no 14 porque a maioria dele não nos interessa aqui pra fins desta aula de lei de improbidade, eu fui direto pro parágrafo 9, porque o parágrafo 9, ele fala de uma inelegibilidade, aliás, o parágrafo 9, o parágrafo 8, o parágrafo 7, o parágrafo 6, nós temos alguns parágrafos dentro desse artigo 14 que falam das inelegibilidades, que são situações em que se você se encontrar, você não pode ser eleito. Exemplo mais bobo de todos, mais clássico de todos, terceiro mandato consecutivo pra presidente da república, governador, prefeito, tá? Então eu não posso, por exemplo, ser presidente da república três vezes seguidas, eu posso ser presidente da república no máximo duas vezes seguidas, mas três seguidas eu não posso. Então é interessante, eu estou no meu segundo mandato como presidente da república, eu tenho mais de 35 anos, eu tenho filiação partidária, eu tenho domicílio eleitoral na circunscrição, eu tenho, né, tudo ali, todos os requisitos que a constituição me pede, mas mesmo assim eu não posso me eleger, porque eu estou numa condição de inelegibilidade, qual que é? Eu já estou no meu segundo mandato seguido, eu não posso ter três seguidos, então nós temos algumas situações aqui, o parágrafo nono é uma situação de inelegibilidade muito conhecida por um nome muito famoso que eu já vou te falar, mas basicamente diz o seguinte, ó, lei complementar estabelecerá, essa lei já existe, outros casos de inelegibilidade, por que ele fala outros? Porque o parágrafo oitavo, o sétimo, o sexto, o quinto, eles falam casos de inelegibilidade, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, então olha só que interessante, o parágrafo nono está dizendo que há de vir uma lei complementar, inclusive ela já existe, para proteger a probidade administrativa, considerando o que, né, a probidade, a moralidade e tal, né, para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições, contra influência do poder econômico, abuso, exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então basicamente, olha só, foca no seguinte, lei complementar vai estabelecer, e já estabeleceu, uma situação de impossibilidade de se eleger, tá, para proteger a probidade administrativa, considerando, dentre outras coisas, a moralidade e a vida pregressa do candidato. Alexandre, eu acho que eu sei o que é isso, tá, isso aí não seria a tal lá da lei, né, da ficha limpa, é, tá, isso aqui é a lei da ficha limpa, bom? Então nós temos a lei da ficha limpa, já existe, já é uma lei complementar, e essa lei da ficha limpa traz inelegibilidades que vão proteger a probidade administrativa. Então, por exemplo, se eu tenho uma condenação, é, por improbidade administrativa, tá, e aí, por conta de uma condenação ali de grau colegiado, eu, né, tô ali já condenado, eu fico, por exemplo, inelegível, tá, fico inelegível pra poder, é, ter algum cargo letivo aqui que eu venha a querer. Você percebe que a Constituição Federal, ela, protegendo a probidade administrativa e a moralidade administrativa, se a sua vida pregressa não for uma vida muito boa, né, ou seja, se seu passado te condena, você fica inelegível por um determinado período de tempo ali. Então, eu percebo que aqui no artigo 14, a Constituição Federal já se preocupou com a probidade administrativa. E tem outro lugar também, o artigo 15 fala o seguinte, ó, é possível, né, a perda e a suspensão dos direitos políticos, dentre outros casos, quando houver uma improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, olha que interessante, né, Alexandre, quer dizer então que quem comete um ato de improbidade administrativa pode ter uma suspensão dos seus direitos políticos? Pode. Como é que você sabe que é suspensão e não que é perda? Que aqui fala perda ou suspensão. Como é que você sabe que esse caso aqui é o caso de suspensão? Porque o 37, parágrafo 4º fala que é suspensão. Olha só, o artigo 37, também na Constituição Federal, fala pra gente lá, né, da administração pública, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, o famoso limpe. E lá no parágrafo 4º fala, olha, os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, então por isso que eu sei que é suspensão e não que é perda naquele caso anterior, tá? Que a própria Constituição te dá essa resposta aí. A perda da função pública, o bloqueio dos bens, que é a indisponibilidade dos bens, e o ressarcimento ao erário. O que é ressarcimento ao erário? Você ressarcia aquele prejuízo que você causou, tá? Então eu tirei, por exemplo, sei lá, um milhão da conta da administração pública, eu tenho que devolver esse um milhão pré-corrigido, né, pra conta da administração pública. na forma e na gradação previstas em lei. Como assim? A lei de improbidade vai dizer qual é a forma que isso vai acontecer, que esse bloqueio de bens vai acontecer, que esse ressarcimento ao erário vai se dar, que a suspensão dos direitos políticos vai rolar, a lei vai dizer como isso vai acontecer de maneira mais específica, e é interessante que ele fala gradação, gradação, a ideia é exatamente de um escalonamento, e é exatamente isso que a lei faz. A lei, ela vai estabelecer algumas categorias de atos de improbidade, e a depender de qual categoria a pessoa se insere, a sua penalidade vai ser maior ou a sua penalidade vai ser menor. É claro, os atos de improbidade mais graves vão estar na categoria das penalidades também mais graves, e os atos de improbidade mais simples vão estar na categoria, né, obviamente, consequentemente, daquelas penalidades mais suaves, mais leves e mais brandas ali, tá? Previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Muito importante quando ele fala sem prejuízo da ação penal cabível, que muita gente boa fala errado. Muita gente fala assim, ah, cuidado ao fazer isso que isso é crime de improbidade. Não existe crime de improbidade, tá? A lei de improbidade não é penal, tá? Inclusive, a ação de improbidade administrativa não é uma ação cível, ela tramita no juízo cível, não tramita no juízo penal. Então, não é crime de improbidade, isso aqui é tudo questão cível que vai rolar. Claro, é questão cível, mas você vai perceber, e aí eu já vou puxar pra você aqui já o fim da meada da próxima parte aqui da aula, você vai perceber que a lei de improbidade, apesar dela não trazer aspectos criminais, ela traz punições muito severas. E por trazer punições muito severas, o legislador, hoje, a partir de 2021, com a grande reforma que eu disse que a lei mudou, o legislador, então, ele percebeu que, apesar de ser só punição cível, mas as punições são tão severas, que a nova lei de improbidade, ela tem, assim, de modo muito grosseiro, um pezinho lá no aspecto penal. Ela tem um pezinho lá no criminal. Então, assim, ela é cível, mas ela flerta, digamos assim, com aspectos penais. Claro, não é só um penal, não tem nada de direito penal em improbidade, tá? Mas você vai perceber que a estrutura agora da lei de improbidade, ela foi, foi, foi muito inspirada, foi altamente inspirada no direito penal, apesar de ser cível, mas ela foi muito inspirada no direito penal, a gente vai perceber isso aqui, tá? E eu vou deixar, inclusive, isso para o nosso próximo bloco, para a gente falar esses aspectos da lei de improbidade administrativa. Então, não sai daí, não perca o próximo bloco, vai organizando suas anotações, espero que tenha tudo ficado bem claro para você. Meu nome é o professor Alexandre Amorim, volto já já, não sai daí, até daqui a pouco e tchau, tchau.